Se eu demoro Eu não penso mais em nada Com a não ser só em voltar Vou depressa e levo o meu amor nas mãos Para lidar, já não durmo Morro a dez só em pensar Nesse canto só seu nome quero gritar Mas se eu grito todo mundo De repente vai saber Que eu morro de saudade E de amor por você Ai que vontade de gritar Seu nome bem alto no infinito Dizer, dizer que o meu amor é grande Bem maior do que meu próprio grito Mas só falo bem baixinho E não conto pra ninguém Pra ninguém saber seu nome Eu grito só meu bem Mas só falo bem baixinho E não conto pra ninguém Pra ninguém saber seu nome Eu grito só meu bem E não conto pra ninguém E não conto pra ninguém Eu grito só meu bem Só em ti é noite de luar, tudo é inspiração, flores a conversar, ao sabor da canção. Amor, escuta o vento, soprando em cada flor, é linda a vida, quando existe amor. Vem, vem escutar meu coração a convidar por ti. Meu bem, igual ao céu, é o meu amor também. O mundo já sorri pra mim, pois fazes parte dele enfim. Amor, eis a canção que eu escrevi pensando só em ti. Amor, eis a canção que eu escrevi. Pensando só em ti. De hoje em diante vou modificar o meu modo de vida. Não quero com isso dizer que o amor não é bom sentimento. A vida é tão bela quando a gente ama e tem um amor. Por isso é que eu vou mudar, não quero ficar chorando até o fim. E pra não chorar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Não vai ser fácil, eu bem sei, eu já procurei, não encontrei meu bem. A vida é assim, eu falo por mim, pois eu vivo sem ninguém. A vida é assim, eu falo por mim. A vida é assim, eu falo por mim. A vida é assim, eu falo por mim. Não vai ser fácil, eu bem sei, eu já procurei, não encontrei meu bem. A vida é assim, eu falo por mim. A vida é assim, eu falo por mim, pois eu vivo sem ninguém. E hoje em diante vou modificar o meu modo de vida. A vida é assim, eu falo por mim. Naquele instante que você partiu, destruiu nosso amor. Agora não vou mais chorar, cansei de esperar, de esperar enfim. E pra começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Mas eu só vou gostar de quem gosta de mim. Só vou gostar de quem gosta de mim. Mas eu só vou gostar de quem gosta de mim. Só vou gostar de quem gosta de mim. Solidão foi o que eu encontrei. A sua voz escutei. O amor próprio venceu. Sem você eu fiquei. Solidão é o meu castigo, vencei. A sua voz escutei. Porém o meu coração se fechou. Disse não. Em meu quarto as parentes sorriem e isolam de mim. Seu retrato me conta baixinho que tudo tem fim. E por que solidão não termina pra mim. E por que solidão não termina pra mim. Por quê? Solidão é o meu castigo vencer A sua voz escutei Porém o meu coração se fechou Disse não O meu coração Vejo minha estrada Branca como sal Repartindo o verde Dos campos ao sol É uma bela estrada Mela a vida corre Sem dizer se hoje é tarde Se ri ou se morre Com bom dia Já me convida a ir por aí Tchau, amor Tchau, amore, tchau, amore, tchau. Tchau, amore, tchau, amore, tchau, amore, tchau. Num fim de azul profundo Existe um outro mundo Sem mágoas nem tristezas Alegre me acenando Fugi nestes muros Cansados e escuros E ao fim da jornada Eu não sou nada Viver num segundo Uma eternidade Minando a saudade Tchau, amore, tchau, amore, tchau, amore Tchau, amore, 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 t Não acredito que você, meu bem, não me ame mais Eu sabia que iria mesmo acontecer Todo amor, quando é grande, faz sofrer Mas, meu bem, não fique triste assim Não será o fim, o fim Pense bem, meu bem, pra não brigar porque Toda minha vida é pra você que não quer compreender Pense bem para depois não se arrepender Porque eu sei que represento pra você Tudo aquilo que brotou em mim O amor, enfim Pense bem, meu bem, pra não brigar porque Toda minha vida é pra você que não quer compreender Pense bem, meu bem, pra não brigar porque Toda minha vida é pra você Pense bem A festa que eu vou dar hoje à noite Vocês, garotas, todas vão gostar E eu acho que é por lá Que vocês vão deixar o coração porque Vai cada pão, cada pão, cada pão Vai cada pão, cada pão, cada pão E vejam bem vocês Quem vai estar presente Pois toda jovem guarda Vai pra lá Vai o Bob de Carlo O Sérgio Reis e o Robertão E cada pão, cada pão, cada pão E cada pão, cada pão, cada pão Vanderle e Cardoso é quem vai apresentar Jerry, Adriane e as garotas do lugar Erasmo, Golden Boys Ronifon e Luiz Carlos Clay Vejam só a turma que eu juntei E o resto da gangue Todos vão me perdoar Mas os seus convites também vou mandar E nesta festa eu juro Que não vai entrar picão Porque só vai dar pão, cada pão, cada pão Só vai dar pão, cada pão, cada pão Ah, também vão estar presentes Os vips Marcos, Roberto E vocês, garotas, vão adorar A festa que eu vou dar hoje à noite Porque Vanderle e Cardoso É quem vai apresentar Jerry, Adriane e as garotas do lugar Erasmo, Golden Boys Ronifon e Luiz Carlos Clay Vejam só a turma que eu juntei E o resto da gangue Todos vão me perdoar Mas os seus convites também vou mandar E nesta festa eu juro Que não vai entrar picão Porque só vai dar pão, cada pão, cada pão Só vai dar pão, cada pão, cada pão Só vai dar pão, cada pão, cada pão Só vai dar pão, cada pão Eu fui sempre o primeiro a querer manter a nossa felicidade Você não deu sequer um passo pra fazer do nosso sonho uma realidade Agora que o sonho terminou Agora que a ilusão passou Agora que a chama se apagou Você quer voltar Eu fui sempre o primeiro a querer manter a nossa felicidade Eu fui sempre o primeiro a querer manter a nossa felicidade Você não deu sequer um passo pra fazer do nosso sonho uma realidade Agora que o sonho terminou Agora que a ilusão passou Agora que a chama se apagou Você quer voltar Não, eu não quero voltar atrás Não, não insista, não quero mais Agora que o sonho terminou Agora que a ilusão passou Agora que a chama se apagou Eu não quero mais Eu não quero mais Não, eu não quero voltar Não, eu não quero voltar atrás Não, não insista, não quero mais Agora que o sonho terminou Agora que a ilusão passou Agora que a chama se apagou Eu não quero mais 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 Mas que você me tenha Mas que você me tenha a hora que você quiser Eu sou apaixonada e você tem pena de mim Não ligo e só respondo Eu te amo mesmo assim Fiquei até sabendo de uma outra namorada E que por causa dela E que por causa dela você já não pensa em nada Eu só não compreendo o que essa gente quer de mim Não ligo e só respondo Não ligo e só respondo Eu te amo mesmo assim Todo mundo diz que você faz o que bem quer Mas a mim só interessa Mesmo o que você disser E mesmo que você disser Que não gosta de mim Meu bem E ainda respondo Eu te amo mesmo assim Todo mundo diz que você faz o que bem quer Mas a mim só interessa Mas a mim só interessa Mesmo o que você disser E mesmo o que você disser Que não gosta de mim Meu bem Meu bem E ainda respondo Que eu te amo mesmo assim Meu bem E ainda respondo Que eu te amo mesmo assim Meu bem, ainda respondo que eu te amo mesmo Existe um amor dentro de mim que eu não posso nem mais controlar Se olho pra você e vejo o seu jeitinho de sorrir e de falar É algo tão estranho que eu mesmo não consigo mais compreender Uma coisinha estúpida que eu gosto de sentir que é amar você Espero, amorzinho, que o meu carinho por você não seja infã Me entrego de presente minha vida, meu destino e meu coração Existe um amor dentro de mim que eu não posso nem mais controlar Se olho pra você e vejo o seu jeitinho de sorrir e de falar É algo tão estranho que eu mesmo não consigo mais compreender Uma coisinha estúpida que eu gosto de sentir que é amar você É algo tão estranho que eu mesmo não consigo mais compreender Uma coisinha estúpida que eu gosto de sentir que é amar você Amar você Amar você Amar você Amar você Você vai dizer se gosta de mim Sei que você não é bobo Porém seu reingado vai chegando a fim Tanto tempo eu esperava você Fingia que me amava Sorria e até cantava Fingindo gostar de mim Esta é uma prova de fogo Você vai dizer se gosta de mim De mim, de mim Sei que você não é bobo Porém seu reingado vai chegando a fim Esta é uma prova de fogo Você vai dizer agora se gosta ou não gosta de mim Não sei se você percebeu Mas seu reingado vai chegando ao fim Olha, agora vá Vá, ou deixe-me ir Você era mais bonita das cabrochas dessa ala Você era favorita onde eu era mestre sala Hoje a gente nem se fala Mas a festa continua Suas noites são de gala Nosso samba ainda é na rua Hoje o samba saiu Hoje o samba saiu Ai, 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 ai Procurando você Quem te vê Quem te vê Quem não a conhece Não pode mais ver pra ter Quem jamais a esquece Não pode reconhecer Quando o samba começava Você era mais brilhante Se a gente se cansava Você só seguia adiante Hoje a gente anda distante Do calor do seu gingado Você só dá chá dançante Onde eu não sou convidado Hoje o samba saiu Hoje o samba saiu Ai, 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 ai Procurando você Quem te vê Quem te vê Quem não a conhece Não pode mais ver pra crer Quem jamais a esquece Não pode reconhecer O meu samba se marcava Na cadência dos seus passos O meu sono se embalava Nos carinhos dos seus braços Hoje de teimoso eu passo Bem em frente ao seu portão Pra lembrar que sobe espaço No barraco e no portão No barraco e no portão Hoje o samba saiu Ai, 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 ai Procurando você Quem te viu Quem te vê Quem não a conhece Não pode mais ver pra crer Quem jamais a esquece Não pode reconhecer Todo ano eu lhe fazia Uma caprocha de alta classe De doirado eu me vestia Pra que o povo admirasse Eu não sei bem com certeza O que foi que um belo dia Quem brincava de princesa Acostumou na fantasia Hoje o samba saiu Ai, 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 ai Procurando você Quem te viu Quem te vê Quem não a conhece Não pode mais ver pra crer Quem jamais a esquece Não pode reconhecer Hoje eu vou sambar na pista Você vai de galeria Você vai de galeria Quero que você assista Na mais fina companhia Se você sentir saudade Por favor não dê na vista Bate palmas com vontade Faz de galeria Faz de galeria Faz de galeria Não pode reconhecer Quem jamais a esquece Não pode reconhecer Quem jamais a esquece Que toda noite Que toda noite Que toda noite te persegue Eu sou alguém Que por querer Que já não viver Que já não viver O alguém que espera O alguém que sonha Alguém pra ser Alguém pra ser o dono do Do teu amor Do teu amor Eu sou alguém Que é só teu Por toda vida Eu sou alguém O alguém Que estando longe Não te ouvida O alguém Que espera O alguém Que sonha O alguém Que reza Toda noite Estou aqui Para te E estou aqui, aqui para adorar-te E estou aqui, aqui para dizer-te E como eu, ninguém me amou Eu sou alguém e é só teu por toda a vida Eu sou alguém que estando longe não te ouvida Sou alguém que espera, sou alguém que sonha Sou alguém que reza toda noite por teu amor E estou aqui, aqui para adorar-te E estou aqui, aqui para adorar-te E estou aqui, aqui para dizer-te Amor, 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 amor Toda noite estou aqui A pensar só em você E revendo a minha vida Perdida só porque Tinha tudo, mas não vi Que era fácil lhe perder E parece que assim Ainda esteja junto a mim São passadas tantas coisas Mas não podem apagar a impressão A certeza até que retornarás Amor, 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 amor Nessa noite Nessa noite eu cantarei E a todos eu cantarei Dessa noite Dessa noite Estarei longe Serei todo amor São passadas tantas coisas Mas não podem apagar a impressão A certeza tem que retornará Amor Nessa noite eu cantarei E a todos eu direi Nessa noite estarei longe Serei todo amor Serei toda amor